Para a confecção da nossa bolsa, nós vamos usar um novelo do fio náutico, agulha para crochê número 7 e a nossa alça de crochê para seco. Nós vamos iniciar fazendo vinte correntinhas. Prontinho, nós temos vinte correntinhas e agora nós vamos fazer ponto baixo em cada alcinha de correntinha. Chegamos na última alcinha, nós vamos fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Um, dá uma viradinha, olha, dois, termina de virar, três. E agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada alcinha. Na última alcinha, nós vamos fazer dois pontos baixos, porque nós já temos um zoom, que é ali do início. Que é aquele ponto que nós fizemos no início. Então, um, dois. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui está, olha, nosso pontinho baixo primeiro. Nós vamos soltar a nossa laçada. Vamos vir com a agulha lá de trás, olha. Deixa eu só localizar o ponto aqui. Ele está bem escondidinho. Bem escondidinho. Deixa eu fazer mais um ponto aqui. Para ele ficar mais aparente. Então, agora sim, olha, eu tenho esse ponto aqui mais aparente. Soltei. Venho, olha, no intervalo com a minha agulha. Puxo a laçadinha para trás. Agora, eu venho dentro desse ponto aqui, eu acabei de fazer, bem dentro dele. Coloco a minha laçadinha ali, ajusto tudo e puxo o fio, a fita aqui do náutico, para a minha frente, né? Faço uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar a carreira pegando dentro do ponto. E sempre dentro do ponto. Então, ó, o seguinte aqui, ele fica um pouquinho apertado, mas a gente consegue fazer. Opa! Aí. E nós vamos, olha, dentro do ponto, um por um. Notem, não é no intervalo, tá? Sempre dentro do ponto e vamos trabalhar o ponto baixo centrado. Então, chegamos aqui no final da carreira. Vamos soltar a nossa laçadinha. Nós vamos vir aqui, ó. Aqui tem o primeiro ponto e aqui tem o intervalo. Nós vamos vir no intervalo. Coloca a fita para trás. Vamos vir no ponto anterior, no ponto que nós acabamos de fazer, tá? Coloca a laçadinha aqui dentro, ajusta tudo, puxa o fio lá para frente. E uma correntinha. E sempre vamos trabalhar ponto baixo centrado e ele vai ser dentro do ponto. E olha, ele já fez a curva para a bolsa, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma toda a altura da nossa bolsa. Fiz aqui, 14 carreiras com altura de 15 centímetros. Arrematei o meu fio. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, olha, coloca ela certinha, dobra certinho. E nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tua agulha vai ali dentro do quinto ponto. Pega o fio. Vocês sabem que eu não gosto de dar nó, por isso eu deixo um fio comprido. E agora, vamos fazer uma correntinha. E vamos fazer dez pontos. Então, dois pontos centrados, tá? Três. Quatro. Estou escondendo já o fio. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa a alcinha. Vira aqui, ó. Então, nós terminamos a carreira aqui, ó. Tá? A alcinha tá aqui. Puxei. Viro a minha bolsa. E venho aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto que eu fiz. Vou vir no segundo, ó. E vou pegar essa alcinha aqui e vou puxar pra cá. Tá? E agora, vou ajustar o meu fio. E vou começar. Então, um. Como eu pulei no início, eu vou pular no final também, né? Dois. Dois. Três. Opa. Tá difícil, gente? Porque eu tô abraçando um tripé. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, ó. Viro aqui. Pulo o primeiro. Sempre vai ser assim, tá? Sempre vamos pular o primeiro pontinho. E vamos dentro do segundo. E um. Quatro. Dois. Cinco. Seis. Ele fica apertadinho mesmo, tá, gente? Se vocês acharem muito apertado, vocês podem ajudar com outra agulha. Seis. Venho. Venho. Do meu lado aqui do direito e vou pegar o anterior. Puxo essa fitinha. A hora que vocês puxarem a fitinha do fio náutico. Ó. Tem que, ela tem que ficar bem firminha desse lado. Então, um. Eu vou tirar da câmera pra fazer. E fiz quatro pontos. Agora, eu corto. Nós vamos arrematar esse fio e esconder tudo dele bem bonitinho lá pra dentro, tá? Vamos fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vamos contar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos colocar a nossa agulha. E vamos fazer a mesma coisa, ok? Prontinho, pessoal. Aí está a nossa bolsa. Tá bem bonitinha. Bem fácil de ser confeccionada, né? E aqui, olha. Eu vou dispensar esse mosquetão. Se vocês forem querer. Se vocês quiserem colocar esse mosquetão aqui. Daí é só fazer umas pregas aqui do lado, tá? Dá pra fazer também no crochê. Mas, no caso, eu não fiz. Então, eu vou só utilizar essa parte aqui. Tá bom. Prontinha a nossa bolsa. Prontinha a nossa bolsa. Tchau. Obrigado.